Música Mônica e Cebolinha em Doente por acaso Mas, peraí! Ainda não se inscreveu no canal? Todos os dias temos vídeos novos por aqui Então corre! Você tem 5 segundos para se inscrever e ativar o sininho Bora lá? 5 4 3 2 1 Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Vamos à história! Oi, Mônica! O que você quer? O Cebolinha está? Está lá no quarto dele! Obrigada! Perigo! Afaste-se! Caia fora! Cebolinha! Onde está o meu coelhinho? Cebolinha? O que aconteceu? Zé lá, Mônica! Zé lá, Mônica! Eu peguei uma glipe daquelas! Então, consegui nem sair da cama hoje! Desculpe! Mas eu não entendi pata-vinas do que você disse! Eu disse que estou doente! E por isso não fui eu que peguei o seu coelhinho! Oh! Tadinho! Desculpe por ter pensado mal de você! Vem então se descansa, tá? Enquanto eu descubro quem pegou o Sansão! Valeu! A Golducha caiu de leitinho! Que doente nada! Sou um ótimo ator mesmo! Meleci até um Oscar! Ela nunca vai descobrir que seu coelho encaldido está bem! Vem aqui! Embaixo do meu claveceilo! Afinal, quem desconfiaria de um pobre doente acamado? Rapaz! Eu sou mesmo um gênio! Finalmente bolei um plano infalível! Voltei! Olha a cancha de galinha para o meu amiguinho doente! Cebolinha! Cebolinha! O que aconteceu? Nada! Você me assustou! Foi isso! Nossa! Você está suando! Por quê? Sei lá! Vai ver que eu estou com febre! Febre? Ai meu Deus! Você está pior do que eu pensei! Vai! Toma tudo! Para assarar rapidinho! Ei! Quer falar com isso? Ficou maluca? É? Ai! Meu pobre amiguinho! Eu jamais te abandonaria neste momento de dor! Por isso, deixa eu ajeitar o travesseiro para você! Não! Não! Não faça isso! E por que não? Posso saber? Hein? É! Bem! Sabe como é? Eu estou... Estou... Ah! Já sei! É porque eu estou com sono e queria dormir um pouco! Dormir? É! É! Tá bom então! Vê se dorme direitinho! Ufa! Essa foi por pouco! Quase que ela descobre tudinho! Melhor eu ficar por aqui! Até ela ir embora! Logo, logo, ela me esquece! E... Olá! Adivinha quem voltou? Aposto que você pensou que eu já tinha te esquecido! Né? Imagina! Eu jamais pensaria tamanho absurdo! Foi o que eu pensei! E por isso, tive uma ideia! Eu trouxe este livrinho de histórias para fazer você dormir melhor! Conto de fadas! E então... Qual você quer ouvir? Branca de gelo? A bela dorminhoca? Os três leitonzinhos? É... Sabe, Mônica... Isso realmente não é necessário! Como não? Quero que saiba que eu não saio daqui até que você se recupere totalmente! Não! Você tem que sair daqui! Espera aí! Por que você quer que eu saia? Bom... É que... É... Na verdade... É... Eu... Hum... É isso! Eu não quero que você fique doente também! Doente? Eu? É que é muito contagioso! Sabe como é? Vilhos espalhados por todo lado! Um verdadeiro alastão vilótico! E você pode ser a próxima vítima deles! Sabia? É... Pensando bem, acho melhor eu ir embora! Tchauzinho! Vai! 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 Foi! Acho que agora ela não volta mais! Mas... Por via das dúvidas é melhor atlancar a ponta! E agora... A lei compensa! Hehehehe! Eu só queria ver a cala da dentuça se me visse a gola! Aham! 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 Mônica! Mas... Você não... Não... Fui em bola! Eu fui! Mas voltei pra pegar o livro que tinha esquecido aqui! Quer dizer que não foi o senhor Dodói que pegou o meu coelhinho! É... Calminha, Mônica! Você não falia mal a um pobre enfermo! Ora... Mas é claro que não! Muito pelo contrário! Na verdade, eu tenho exatamente o remédio de que você precisa! Ah, é? Uau! Adivinha! Ah! E assim? Hã? Oi, Cascão! Oi, Dona Cebola! O Cebolinha está? Claro! Está lá no quarto! Valeu! Valeu! E aí, careca! Que tal ir brincar de bola lá no campinho? Oxidão vai dar, Cascão! Hã? Eu peguei uma coelhada blava daquela, sabe? E o nosso salve especial de hoje vai ser um pouquinho diferente! Vai ser pra turminha que está sempre nas lives de estreia dos vídeos do Gibilândia e são os primeiros a assistir! Vamos lá! A... Miauzinho Fofos... A Beatriz Gama... A Maria Eduarda Pires... O Fernando100K! O Fernando 30k! Eu acho que o Fernando 30k é uma mocinha que comenta nesse perfil! Tem a Yara Cristina, mas que na verdade ela já falou que o nome dela é Alice E a Yara deve ser a mãe dela A Jamile Jerônimo Game Girl Ana Fofinha Cacau Life Naruto Games E Graciel Barros Quer ser o primeiro a assistir os vídeos do Jibilândia? Sempre que tiver um vídeo marcado para estreia, você clica em definir lembrete E assim que o vídeo for estrear, você receberá um aviso Gostou? Não esqueça de deixar seu joinha e compartilhar com seus amigos Fique agora com mais uma historinha incrível aqui no canal de Jibilândia Lembrando que se você é novo por aqui, aproveite e inscreva-se Até a próxima pessoal! Tchau! 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 Tchau!